Bom dia, família JL, Crandestino, moçada, um vídeo aí que eu fiz saindo dessa cidade aqui. Na hora que eu cheguei na esquina, moçada, adivinha, o meu PC travou. Tive que desligar o PC, ligar de novo e fazer aquele trabalho todinho. Entrei no jogo, não achei a carga, peguei outra daqui da mesma cidade. Vamos estar descendo aí. Estou carregado aí. Agora nós vamos estar com esse cobrido do cibolão, beleza? Está pegando a nota aqui, moçada. Está mostrando vocês. Estão carregados de areia, 21 toneladas. Essa cidade aí, destino. Agora, na one way. Lá está a empresa Indy, loop, beleza? Esperada até o domingo, minha multibresa. Apresentei o caminhão aí para vocês no vídeo anterior. Vamos que vamos, então moçada. Vamos ver se agora vai dar certo. Se o PC agora não vai atravar de novo. Simular, espero que vocês gostem da viagem. Se você gostar, deixe aquele like no ar. Tranquilo? Se inscreva no canal, senão não fica se comenta aí. Comenta aí, beleza? E aí está subindo aqui. Para vocês estar me ouvindo melhor. Não está muito pesado. Vai ser de boa viagem. Região do Reino Unido. Região só de neve. Região para esse lado aqui. Poder descobrir aquele pontinho lá. Não importa. Encontraré uma nova ruta. Região para ir embora. Preparado para girar à esquerda. Região para a esquerda. Região para ir embora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gira a la derecha. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.